E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ezequiel Souza, eu sou um homem branco de estatura média, aproximadamente 1,72m, uso cavanhaque, estou usando um óculos marrom e vou trabalhar com vocês a disciplina de artes dentro do projeto Prenem. E aí, partiu passar? Bom, eu te convido então para hoje, na nossa primeira aula, nós analisarmos leitura de imagem. É muito importante falar sobre esse tema porque a leitura de imagem é um assunto de interpretação, interpretação do mundo, interpretação da vida. É importante ressaltar que na prova do Enem nós temos cinco questões de arte. Mas esse tema da leitura de imagem, ele aparece em todas as disciplinas. Nós temos imagens que se apresentam ao longo da prova na disciplina de matemática, de literatura, de história. Então, ter condições de interpretar, de prestar atenção, pode facilitar resolver algumas questões. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero começar reforçando com vocês que ler o mundo é ler as imagens que estão à nossa volta, nos induzindo a isso ou àquilo. Tem uma palavrinha aqui que é bem importante a gente gravar, que é narrativa. É fundamental entender que as imagens criam narrativas. Quando a gente fala de artes, automaticamente a gente lembra de algumas expressões, como a pintura, o desenho. E vale ressaltar que nós temos aqui no campo das artes o teatro, a dança, a música. E dentro das artes visuais, então, diversas linguagens como essas que eu citei. Desenho, pintura e escultura. Nós hoje vivemos num mundo que, diariamente, produz inúmeras imagens. Aproximadamente três bilhões de imagens são compartilhadas por dia. Pensa nessas imagens que você encontra quando você sai de dentro de casa. São os outdoors, são as propagandas, são todas essas imagens que circulam na nossa frente, que estão ao nosso redor, nos induzindo a algumas opiniões, sobretudo nas redes sociais. Então, esse tema da interpretação, da condição, da capacidade de ler uma imagem, ele é fundamental para a prova do Enem, mas também para a nossa vida. E aí nós temos aqui um termo que é muito importante. Se chama iconografia. Iconografia, gente, é um estudo descritivo da representação visual de símbolos e imagens, sem levar em conta o valor estético que possam ter. Ou seja, é a minha capacidade de olhar para determinada imagem e compreender o que ela está tentando me dizer. Nós temos aqui, eu trago para vocês, para a gente introduzir esse assunto, uma imagem publicitária. O que nós podemos ver aqui? Nós temos a imagem de um animal, um rinoceronte, representando um veículo. Temos ali as rodas, o veículo sendo posto em cima deste animal. O que será que essa imagem está querendo nos falar? Eu até coloquei aqui embaixo escrito imagens criam narrativas. Mais uma vez essa palavra aqui para nós. Nós temos uma imagem que está nos vendendo um veículo com a ideia de potente, de um veículo potente, de um veículo que tem condições de enfrentar as adversidades da estrada. E essa imagem publicitária se apropria, então, de um animal para trazer essa ideia de potência, de força. E agora, eu trago para vocês aqui já uma questão do Enem. Essa questão caiu no Enem de 2017 e ela é muito significativa no que diz a respeito das artes. Por quê? Primeiro, ela está já abordando uma linguagem das artes, que é a performance. Lembra que eu falei? Nós temos ali algumas linguagens como a pintura, nós temos a escultura, o desenho, nós temos também a performance, entre outras. E vamos lá, vamos ler aqui essa questão e vamos nos atentar para a imagem que essa questão está nos trazendo. Em 1956, o artista Flávio de Resende Carvalho desfilou pela Avenida Paulista com o traje New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa masculino. Suas obras mais conhecidas são relacionadas à performance. A performance, gente, no campo das artes, ela é esse uso do corpo como objeto artístico. A imagem permite relacionar como características dessa manifestação artística, o uso. A. Da intimidade, da política e do corpo. B. Do público, da ironia e da dor. C. Do espaço urbano, da intimidade e do drama. D. Da moda, do drama e do humor. E. Do corpo, da provocação e da moda. Bom, vamos lá. Voltando para o nosso assunto de aula. Analisar a imagem, leitura de imagem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o artista no centro da imagem, desfilando com o seu traje, criado por ele, o New Look, que é um traje, uma proposta de traje tropical para o guarda-roupa masculino. Ou seja, nós temos um homem usando uma saia, uma camiseta, e ele desfila na Avenida Paulista. Ao redor dele, nós temos outros homens. Percebam que a imagem é carregada do sujeito masculino. E isso acontece em 1956. Então, olha que interessante, nós podemos começar analisando aqui o lugar, Avenida Paulista, um lugar de grande fluxo. A data, 1956, no Brasil. E o que a imagem nos apresenta? Homens. Entre estes homens, que usam terno, gravata, calça, sapato, a figura central ali do artista com uma saia, uma sapatilha e uma camiseta. Se a gente for marcar aqui a nossa alternativa correta. Vamos lá. Será que essa questão, ela está falando, essa imagem está falando da intimidade, da política e do corpo? Bom, de intimidade aqui não me parece ter muita coisa. Inclusive é uma cena pública acontecendo na Avenida Paulista. política, a gente encara, todo ato, um ato político, mas aqui nós não temos essa referência política diretamente direcionada. Do corpo, sim, fala do corpo. Do público, da ironia, tá, faz sentido. Agora, da dor, não, não me parece que a imagem traga uma dramaticidade. Tu não enxerga nessa imagem essa dramaticidade. Do espaço urbano, é, do espaço urbano faz sentido. Da intimidade, de novo, a intimidade e o drama, não, não faz sentido. Da moda, faz sentido. Do drama e do humor. O drama, mais uma vez, já descartamos essa possibilidade. O humor tem uma pegada de humor nessa imagem, mas não faz sentido o drama, então não é a alternativa D. Agora, a alternativa E. Do corpo, sim, do corpo, fala do corpo, do corpo masculino, sobretudo. Da provocação, é uma provocação. Em 1956, um homem usando uma saia na Avenida Paulista, desfilando na Avenida Paulista de Saia, é uma provocação. E a da moda, é, está falando da moda, está provocando um questionamento sobre a vestimenta masculina, o que é um assunto da moda. Então, nós temos aqui a alternativa E como a alternativa correta. Tu vê que é interessante que, a partir da imagem, a gente consegue chegar a essa resposta, a resposta certa. Então, essa leitura de imagem, gente, durante a prova do Enem, ela é fundamental em todas as disciplinas. Aqui, para a gente também começar a explorar um pouco a história da arte, eu trago para vocês uma obra já bastante conhecida, certamente, ao longo do ensino médio, vocês já viram essa obra, que se chama A Liberdade, Guiando o Povo, do Eugène Delacroix. Foi feita em 1830, e é uma obra, então, já muito vista por nós ao longo do nosso ensino médio, tanto na disciplina de história, quanto de arte. E eu trago essa obra justamente para que a gente possa usar ela aqui como uma referência para fazer essa leitura de imagem. Vamos lá. A gente começa pensando no título, A Liberdade Guiando o Povo. Olhando para a imagem, nós percebemos quem está guiando o povo. A Liberdade, aqui nessa obra, representada, então, pela figura feminina. Nós temos o que nós chamamos de uma alegoria, porque a Liberdade, ela não tem gênero, não tem cara, não tem uma performance em si. O artista Delacroix traz para essa tela a Liberdade como uma figura feminina. E essa figura feminina, percebam lá na obra, ela está com o peito de fora, ela está mostrando os seios. Nos seus seios aparecem ali manchas, resquícios de pólvora, de alguém que luta, de alguém que está em batalha, ou seja, a Liberdade está em luta, está em guerra. Nós temos também, sob os pés da Liberdade, corpos. Então, a Liberdade, ela está pisando em corpos, nos representando esta revolução, esta luta. Ou seja, houve uma batalha, a Liberdade venceu, ela está com o braço erguido, levantando a bandeira tricolor, que passa a ser a nova bandeira da França, representada ali nas cores vermelho, branco e azul. É interessante aqui a gente olhar para a imagem agora toda ela e analisar como também o artista, ele traz essa tonalidade das cores da bandeira ao longo de toda a obra. Nós percebemos ali, logo abaixo da Liberdade, uma pessoa olhando para a Liberdade, e essa pessoa traz nas suas vestimentas as cores da bandeira. Nós temos também aqui algumas características muito interessantes, que é poder observar lá atrás, aqui a gente encontra as torres de Notre Dame, nos localizando, nos fazendo pensar, nos dando essa referência de que estamos em Paris. Nós temos uma cena de uma guerrilha, nós temos essa pintura, toda caracterizada por essa dramaticidade de tonalidades mais escuras que vão circulando a tela e centralizando nessa luz que aposta sobre a liberdade. Então, a gente percebe também que tem, representado aqui nessa tela, sujeitos, cidadãos, com a boina, aquela boina francesa, característica principalmente de estudantes da época, nós temos também ali uma cartola, uma característica também da burguesia, da classe artística, ou seja, nós temos a população representada nessa tela. Então, quando o Delacroix faz essa pintura em 1830, ele está apontando para um cenário de revolução, um cenário de batalha na França, e ele está apontando também para essa construção da população ao redor desta batalha. Não é da classe A ou da classe B, mas sim do povo em geral. E no centro dessa imagem, aquilo que o nosso olho direciona, está a liberdade. Agora, gente, isso daqui é muito importante. Pega aí o papel e a caneta e toma nota, porque nós estamos falando de leitura de imagem. Agora, como que eu faço, então, uma leitura de imagem? Bom, eu tenho três possibilidades aqui. Quando eu olho para uma imagem, eu preciso pensar em analisar essa imagem, ou, de uma forma objetiva, que é quando o espectador descreve tudo o que ele vê na obra, isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Estou olhando para a imagem e estou descrevendo tudo o que eu estou enxergando nela. Ah, tem uma mulher no centro da obra, ao redor dessa mulher tem pessoas que estão vestidas. Então, essa é uma análise objetiva. Eu retrato a realidade que os meus olhos veem. Eu posso fazer uma análise subjetiva também. olhar e trazer os sentimentos e as emoções, o incômodo que a obra causa e o que eu sinto ao apreciar ela. Eu falei aqui da dramaticidade, eu falei desses pontos escuros, eu falei da luminosidade. Se a gente observar o rosto das pessoas aqui representadas, também eu percebo que está se tratando de uma guerra, tem pessoas mortas ao chão. E aí eu tenho a análise formal, gente, que essa é uma análise muito importante, que é a análise que eu tenho que fazer na hora da prova do Enem. E essa análise formal, ela se constitui do quê? Interessante também, eu coloquei ali entre parênteses, ou estética, porque no campo das artes, das artes visuais, a gente trabalha muito com esse conceito de uma análise estética sobre a obra. Aqui é a ciência que entra em cena. Então eu pesquiso quais são as informações que essa obra pode me trazer. Ou seja, qual é o artista que criou, qual é o ano desta obra, em que contexto essa obra se apresenta, qual foi a proposta do artista a eu criar. A análise formal de uma obra requer uma pesquisa. Então ela não é a parte da subjetividade. E aí, se nós olharmos aqui, eu estou jogando aqui com vocês entre imagens publicitárias, que é aquelas que estão no nosso cotidiano, estão no nosso dia a dia, e as imagens da história da arte. Aqui eu tenho uma imagem publicitária de 1970. Ela é a caixa de um jogo do Batalha Naval. E aí convido vocês para a gente fazer essa análise que falei agora anteriormente. Então, o que eu enxergo aqui nessa caixa, nessa venda de produto? Eu tenho o jogo no centro da imagem, no centro da caixa. Eu tenho dois homens, aparentemente um mais velho e um mais novo, ou seja, pai e filho. E eu consigo observar também que lá no fundo da imagem, lá nessa caixa, lá atrás do pai, eu tenho o que pode ser aqui a mãe e a filha lavando a louça, enquanto o pai e o filho jogam, se divertem na sala. Agora, vamos voltar lá para aquilo que eu falei no início? As imagens criam narrativas. E que narrativa que essa imagem aqui está criando? é estar posicionando o pai e o filho na sala, depois da janta, do almoço, jogando, se divertindo, enquanto a mãe e a filha, enquanto as mulheres estão na cozinha. É interessante a gente olhar para as imagens e começar a questionar elas, começar a questionar essas narrativas que elas nos trazem, essas narrativas que elas apontam. Aqui vamos passar mais uma imagem. Então, eu trago para vocês outra imagem da história da arte. Eu tenho aqui a primeira missa no Brasil. Essa é uma obra do Vitor Meirelles. Ela é de 1860. Eu também acho interessante, eu vou voltar aqui para vocês, para a gente pensar essa coisa do tempo. 1830, Paris, estou falando da Europa, de uma obra que, ao longo das nossas aulas, nós vamos investigar um pouco das vanguardas europeias, os estilos. Eu tenho aqui um artista romantista pintando. E eu tenho um Brasil em 1860. E o que está acontecendo aqui no Brasil? Se eu for usar uma dessas propostas de análise para entender essa obra do Vitor Meirelles. Vamos lá. A análise objetiva, a análise subjetiva e a análise formal, que é aquela que eu gostaria que vocês se atentassem e pudessem investigar. Eu tenho aqui, gente, uma obra cujo título, se eu vou lá para a análise formal, o título dessa obra é A Primeira Missa no Brasil. Bom, já me deu aqui uma grande dica do que está se tratando, qual é a narrativa. A Primeira Missa Rezada no Brasil. Quem pinta essa obra é o Vitor Meirelles. Esta é uma obra encomendada por Dom Pedro. Ela está criando, é uma obra que é objetiva, ela é encomendada para criar uma narrativa sobre o Brasil. Quando o artista, quando o Vitor Meirelles pinta essa obra, ele não está no Brasil. Ou seja, ele não viu essa cena, ele não presenciou essa cena, mas ele constrói a partir das narrativas, dos relatos que são apontados. Pensamos que em 1860 não houve uma fotografia, não houve uma imagem que representou a cena para o artista poder pintar. Então, ele constrói a partir de narrativas. E essas narrativas sempre chegam com interesse, como nós vimos ali na caixa do jogo Batalha Naval. Essa narrativa que chega para o artista, ela quer construir uma imagem de Brasil. E essa imagem de Brasil, essa imagem aqui, essa obra, a Primeira Missa no Brasil, vocês também já devem ter visto nas aulas de História, nas aulas de Arte. O que nós temos aqui, se formos fazer essa análise? Já temos várias dicas. Sabemos que ela é uma imagem que foi encomendada, que o artista não estava presente no local, ele pinta a partir de uma narrativa. Essa narrativa, ela é construída com um interesse. E que interesse é esse? Se a gente olhar para essa imagem, nós percebemos a escolha, a decisão do artista. Primeiro, me parece que ela é emoldurada. É uma imagem que tem uma moldura e por toda a borda da imagem, ela é construída com cenas. Deixando lá no fundo, então, o céu, o horizonte. Nós temos no centro dessa imagem, quando o nosso olho olha para uma imagem, a gente olha para ela, para o centro. O que chama a atenção é o destaque que a luz dá. Então, nós temos aqui, no centro dessa imagem, a presença da igreja, a igreja católica. Nós temos ali um padre, nós temos a cruz, nós temos a luz, a pintura, a luz dada a essa obra está direcionada para o centro da imagem. Está direcionada para a igreja. Ou seja, o que o artista quer é que observamos, ao olhar para essa obra, a igreja. O destaque total é da presença da igreja nesse estado. E ao redor, nós temos, então, os povos ameríndios, ali, olhando para aquilo que está acontecendo. E observem como que esse povo está olhando para aqueles acontecimentos. Nós temos até aqui a imagem de um senhor que ele aponta para o que está acontecendo. Ele está contando ali para outra pessoa o que está acontecendo. Temos sujeitos ali em cima da árvore, observando. Então, o povo está olhando para essa cena, para essa missa, para esse acontecimento, de uma maneira muito tranquila. Ele está sentado ali observando, permitindo que aqueles colonizadores cheguem na sua terra, ocupem a sua terra, e instituam ali uma nova religião. Essa é a narrativa que a obra provoca. Agora, nós sabemos que a história conta outra versão. Nós sabemos que houve aqui uma resistência deste povo originário, houve uma guerrilha, houve, enfim, muitas mortes, muita tortura, porque essa terra, ela pertencia a esse povo, esse povo ameríndio, aos indígenas, e, de repente, ela é ocupada, e ela é colonizada, então, como mostra essa imagem. E não foi assim, de uma maneira muito tranquila, não que esse povo reagiu. Então, é interessante, gente, nós olharmos para as imagens, nós questionarmos as imagens, porque elas estão construindo um discurso na nossa sociedade. elas estão construindo uma versão da história. E nem sempre é assim, nem sempre é como a imagem conta, a imagem pode nos enganar. E é importante que possamos fazer esse exercício de interpretar, esse exercício de leitura de imagem, para não nos deixarmos ser enganados. Nem na prova do Enem, e nem na vida. Está aqui a importância das imagens, está aqui a importância de uma leitura de imagem. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, então, e que tenham ficado com essa dica de uma leitura formal, analisando o local, o artista, a intenção, o contexto, o período. Certo, pessoal? Então, bora lá estudar, e partiu passar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto